O projeto A Boa Odontologia baseia-se na ciência com ética. Serão aulas ministradas no momento online por renomados professores e professoras sobre todos os assuntos da odontologia. É um prazer estar com vocês hoje aqui no CRO-RJ, participando do projeto A Boa Odontologia, idealizado pelo professor Almiro, um grande amigo. É um projeto que acho que só vem acrescentar na formação, cada vez melhor no aprimoramento dos cirurgiões dentistas. Sou Sérgio Gonçalves, cirurgião bucomaxilofacial, professor de cirurgia da Universidade Federal Fluminense. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre a paciente gestante. Então nós vamos falar em como proceder com a paciente gestante. A primeira coisa que a gente queria falar é que a paciente gestante não é uma doença, não é uma doente. é uma paciente que apresenta algumas características que nós vamos falar sobre cada uma delas e nós vamos, como objetivo dessa apresentação, avaliar as alterações emocionais e físicas que a gestante passa, analisar a segurança das intervenções na paciente gestante e o protocolo de medicamentos que podem ser utilizados com segurança. É muito importante a gente analisar a gestante como uma paciente que requer cuidados especiais, ela está sempre junto com obstetra acompanhando, ela passa por uma série de alterações e vamos analisar cada uma delas. São alterações emocionais, alterações endócrinas, gastrointestinais, respiratórias e cardiovasculares. Podemos observar que tem emocional e as outras são físicas, mas uma sempre está ligada à outra. Então, quando uma paciente descobre que está grávida, vem aquele susto, no bom sentido, uma extrema felicidade e é onde começam a haver as alterações físicas dessa paciente. Então, as alterações emocionais, nós vamos ter uma felicidade extrema dessa paciente, ela já começa a pensar, como desenhou ali embaixo, é menino ou é menina? Começa a pensar na reforma do quarto, em várias outras coisas que vão deixá-la muito feliz. Com isso, ela tem o pensamento voltado mais para o neném. Ela começa a esquecer um pouquinho da mãe e passa a pensar só no neném. Isso pode levar a um risco de descuido com a saúde bucal. Já nas alterações endócrinas, nós vamos ter a influência hormonal exacerbada, a resposta inflamatória com aumento da permeabilidade vascular, favorecendo a infiltração de líquidos nos tecidos perivasculares. Vamos ter o estrogênio e progesterona, que diminui a resposta ao biofilme bacteriano. Vamos ter a influência das alterações hormonais com íntima relação com o surgimento de mudanças no periodonto. E pode ocorrer durante a gestação uma fadiga no metabolismo dos carboidratos, exigindo aumento nos níveis de insulina, que leva ao que toda gestante teme, que é no final da gravidez ter aquela diabetes gestacional, que é temporária, provisória, ela cessa depois do parto, mas pode levar a extremas alterações desagradáveis durante o final da gestação. Essa intolerância aos carboidratos se manifesta por uma hiperglicemia, como já falei, desaparecendo após o parto. A placenta produz substâncias que podem alterar favorável ou desfavorávelmente a ação da insulina materna e tem dois fatores que podem alterar o metabolismo dos carboidratos. dos carboidratos seria a secreção de hormônios placentários com ação hiperglicemiante, levando a uma diabetes gestacional e o feto exigindo uma quantidade maior de glicose. Já nas alterações gastrointestinais, nós vamos ter a presença, possível presença de náusea, vômito e azia, que elas ocorrem em decorrência do crescimento do feto em combinação com as alterações hormonais. Temos uma diminuição da motilidade intestinal e da secreção gástrica. E, como sabemos, o vômito por um período longo pode provocar uma desmineralização e uma erosão ácida na palatina dos incisivos superiores. Isso ocorre porque, em caso de vômito, a língua está protegendo todo o resto, mas o vômito vem por cima, correndo o palato e vai esbarrar na face palatina dos incisivos superiores. E esse ato contínuo pode desmineralizar esse dente, provocando uma série de lesões. doenças. E isso faz com que a negligência com a higiene bucal e a diminuição do pH possa ser sempre considerada um fator de risco. Então, é importante que, quando a gente se depara com uma paciente gestante, seja no primeiro, segundo ou terceiro trimestre, essa divisão é clássica porque é onde nós poderemos intervir com maior ou menor segurança. temos que sempre estar orientando em relação à saúde bucal, a não haver uma negligência nessa saúde bucal, a escovação e higiene está sempre presente e consultas regulares ao dentista, ao cirurgião dentista, para promover uma saúde bucal adequada durante a gestação. já na parte respiratória, nós vamos encontrar sempre várias alterações, como nós temos no ciclo desse último desenho, que seria o aumento do feto. O bebê já quase todo formado, o diafragma vai ser elevado e a bexiga comprimida para baixo. O diafragma sobe e a bexiga empurrada para baixo. Nós vamos falar mais na frente, mas isso leva a um aumento de 20% do consumo de oxigênio. A paciente precisa mais oxigênio, por outro lado, o diafragma mais alto impede esse pulmão de se expandir naturalmente. O aumento do útero sobe e desce a bexiga e a capacidade respiratória fica diminuída. Com isso, vai aumentar a frequência respiratória, forçando um cansaço maior dessa paciente. Já a parte cardiovascular, também pelo aumento desse útero, pode comprimir a veia cava inferior, que está posicionada atrás, tanto que a paciente não deve ficar deitada na cadeira, nós devemos manter essa paciente o mais sentada possível. Isso pode fazer uma circulação paravertebral para suprir a redução do retorno venoso e o débito cardíaco. Em casos extremos, podemos levar a paciente a uma síncope. Há um aumento da frequência cardíaca em 10 batimentos por minuto, da 14ª à 30ª semana. A partir da 30ª semana, a pressão arterial sistólica pode aumentar levemente e a diastólica pode diminuir discretamente. Então, há um afastamento que não é o desejável. E há um aumento no volume sanguíneo dessa paciente, até o final da gestação, em até 1.500 ml. 1.500 ml. Então, visto essas alterações físicas, junto com a emocional, é fundamental que, ao atendermos essa paciente, nós tenhamos um íntimo contato com obstetra, para haver essa triangulação. cirurgião dentista, a gestante e obstetra. Nós temos que ter contato com obstetra, eu, por exemplo, qualquer procedimento que eu vá fazer, qualquer medicação que eu vá fazer, mesmo que a literatura me dê um respaldo científico, eu entro em contato com obstetra, digo o que eu pretendo fazer, se for o caso até fundamentado na literatura, para que ele concorde, porque a gestante é dependente, psicologicamente ela é dependente do obstetra, e nós sabemos que existem várias escolas, até umas mais naturais, onde são contra o emprego de medicamentos. nós vamos sempre ter que observar, como a gente vai falar adiante, se esse medicamento oferece risco zero, risco moderado, ou um risco grande ao paciente e ao feto, de tal forma que haja um tratamento tranquilo, sempre em combinação com a paciente e com obstetra. nas alterações mecânicas, nós vamos ter a compressão da bexiga, como eu já falei, elevação do diafragma e compressão dos vasos sanguíneos. Por isso, as consultas devem ser breves, a cadeira deve ficar na posição sentada e, inclusive, breves porque a bexiga, como é comprimida para baixo, é uma paciente que a cada meia hora ou até menos, ela vai precisar ir ao banheiro. Então, nós preparamos sempre, o paciente chega, senta, executamos o nosso procedimento, já previamente planejado e liberamos essa paciente. Sempre o pré-natal é fundamental e esse contato, cirurgião dentista e obstetra. Obstetra é aquele médico que vai acompanhá-la no dia a dia durante toda essa gestação. É quem vai fazer o parto dessa criança. É quem vai conduzir essa paciente e nós viremos num plano secundário, sempre fazendo esse contato, para que tenhamos um tratamento odontológico adequado em função do pré-natal dela. Mas e quando surgir, durante esse pré-natal adequado, durante aqueles procedimentos de rotina, só de avaliar a saúde bucal, profilaxias, houver um quadro de dor intensa, uma dor aguda, quadros inflamatórios, processos infecciosos, que podem ser mais danosos do que, normalmente, seria esse tratamento do dia a dia. Nós vamos ter que intervir. É muito comum, às vezes, uma paciente dizer, doutor, eu não vou fazer o canal do dente, porque isso faz mal ao bebê. Mas essa paciente não pode ficar com uma pulpite. Fraturou um dente, precisa fazer extração, está abcedando. Não podemos deixar essa paciente ficar até o final da gestação, para poder tratar ela sem riscos para o feto. Um quadro infeccioso é muito mais perigoso do que qualquer medicamento, qualquer procedimento possa fazer mal. Então, quando a gente pensa nos procedimentos odontológicos, nós temos que avaliar qual procedimento vamos fazer, em função do risco que ele possa apresentar às gestantes e ao feto. Nós temos muitos tabus em relação ao emprego de radiografias. Sempre que possível, quando nós vamos precisar de uma radiografia, deve ser feita a incidência periapical. O emprego de anestésicos locais é outro tabu muito grande que existe. Tem muita gente que quiser, não pode anestesiar, porque o anestésico vai anestesiar o feto. Nós temos a literatura que nos respalda ao utilizar o anestésico certo, na dosagem certa. E a prescrição de medicamentos. Não podemos combater uma infecção sem o uso do antibiótico. Não podemos combater um quadro inflamatório e quadro de dor sem o uso de analgésico e alguns anti-inflamatórios. A gente vê mais para frente. O principal é a gente saber conviver com essa controvérsia de opiniões e, principalmente, acabar com essa falta de interação multidisciplinar. Tem que haver um contato constante sobre tudo o que nós vamos fazer nessa paciente com o obstetra dela. Quanto à radiografia, existe um tabu muito grande, mas nós sabemos que são necessários 5 radis, segundo a literatura, para que possa provocar uma má formação ao feto ou um aborto espontâneo. Sabemos que cada tomada radiográfica tem 0,01 miliradis. Numa conta básica, nós vemos, então, que para obter esses 5 radis que poderia provocar uma má formação, um aborto espontâneo, seriam necessários 5 milhões de tomadas radiográficas. Isso a gente não vai chegar nem que se faça uma, duas ou até cinco durante a gestação. Não seria tão perigoso assim. Onde vai acontecer isso? Uma pulpite. O endodontista tem que radiografar, ou o clínico radiografa, faz o diagnóstico, e vai para o tratamento endodôntico. Uma, duas ou três radiografias, tomadas radiográficas periapicas que se faça, não vai alterar esse feto. Agora, preservar essa pulpite ao longo de meses de gestação vai ser muito mais grave e vai fazer muito mais mal a essa paciente e ao próprio feto do que o tratamento endodôntico. O importante é usar radiografia só em caso de necessidade. Usar sempre filme ultra rápido. proteção com avental de chumbo, isso é fundamental. Uso de filtro e colimador adequados também. Todos os equipamentos de raio-x devem ter essas condições. Hoje, até com digital, diminui a radiação. E o principal, utilizar a técnica adequada para evitar repetições. Cada erro que a gente tem de técnica é uma repetição a mais. Então, nós temos sempre que evitar essas repetições. Quanto ao emprego de medicamentos na paciente gestante. Esse tabu tem que ser quebrado, isso tem que ser desmistificado. Não devemos usar medicamentos. Ótimo. Precisamos usar medicamentos, como eu mostrei atrás. Uma dor aguda. Um quadro inflamatório intenso. Ou uma infecção, que seria o mais grave de todos. Precisamos usar medicamentos. O importante é sabermos quais medicamentos podemos usar. Já há estudos suficientes na literatura. Tudo que estou botando aqui é respaldado nela. São artigos de 2014, 2017, 2019 e 2021. Todos, no fundo, falam a mesma coisa. Muito pouca mudança houve. Mas a gente vai analisar cada um dos grupos de medicamentos principais que nós usamos. para saber quais usar em cada situação. O primeiro que nós vamos falar, talvez seja o tabu maior, que seria anestesia local. O anestésico local. Existe uma classificação da FDA, Food and Drug Administration. que ela classifica os medicamentos em categorias de risco para pacientes e para gestantes. Então, é dividido em cinco categorias. Na categoria A, nós temos estudos controlados em humanos que não indicam riscos aparentes para o feto. Seria o nosso padrão ouro. O ideal seria que todos os medicamentos estivessem nessa categoria. A categoria B, são estudos controlados em animais que não indicam riscos para o feto. Mas ainda sem estudos confiáveis em mulheres grávidas. Categoria C, estudos em animais mostraram efeitos adversos para o feto. Mas não existem estudos em humanos. Vê que vai piorando. Já categoria D, evidências positivas de risco fetal humano. Mas cujos benefícios podem justificar seu uso. Então, nessa categoria D, nós só vamos utilizar esse medicamento em caso extremo. Onde vamos ter que pesar. Se não usar, o risco à mãe e ao feto será maior do que em caso de uso desse medicamento. Então, não podemos ser radicais nessa hora. É importante que nessa hora nós avaliemos a real situação. A gente estabeleça qual o risco que existe em não usar esse medicamento para escolher qual droga usar, qual dosagem e por quanto tempo. E a categoria X, que a gente vai fugir dela sempre. São evidências positivas de anormalidades fetais, com contraindicação tanto da mulher grávida quanto as que querem engravidar. Pois os riscos vão sempre superar os benefícios. Sempre vamos tentar a categoria A, que são aqueles medicamentos que não seriam danosos, nem à mãe, nem ao bebê. Ainda na categoria B, eles se tornam bastante confiáveis. E a categoria D vai ser aquele ponto que eu frisei bem. Temos que avaliar risco-benefício. O risco em não usar é maior que o benefício. A gente não usa. Se o benefício justificar, a gente vai usar esse medicamento. Então, quanto à anestesia local, onde eu falei que é um tabu muito grande. Ninguém vai fazer uma endodontia sem anestesiar o paciente. Ninguém vai fazer uma extração sem anestesiar o paciente. Eu vou me ater mais nesses dois procedimentos, a extração e a endodontia, porque estatisticamente é o que mais pode acometer uma gestante. Está machigando, fraturou um dente. Tem que se fazer a extração. Uma fratura que indica a extração. Tem um processo carioso. Fez uma pulpite. Temos que tratar esse canal. Não podemos deixar essa paciente, esse pulpite progredir, necrosar. A parodidão não tem problema. Pode abcedar. E a infecção vai ser mais grave do que tudo. Então, podemos anestesiar nossa paciente, sim. O importante vai ser a escolha do anestésico adequado. Sempre a gente vai voltar naquela tabela anterior da FDA. O emprego de vasoconstrutor correto. Porque com o vasoconstrutor nós vamos ter uma diminuição do volume anestésico e um tempo maior de trabalho. Atenção à dosagem. Não podemos anestesiar, como faz normalmente, um, dois, três, quatro tubetes. Não vamos usar aquela tabela do Malamede, que um paciente de 60 quilos pode, a princípio, ter até oito tubetes de lidocaína 2%, com adrenalina 1 para 100 mil. Nós vamos utilizar em função da gestante. E sempre o uso da técnica correta. O emprego da técnica correta pode fazer com que a gente, em vez de três tubetes, use apenas um. Então, é fundamental o cuidado na hora de anestesiar, Aquele carpulho com refluxo, para que a gente não tenha superdosagem e não tenha nenhum problema desagradável. Para a escolha do anestésico local, visando sempre a segurança do paciente, nós vamos para aquela tabela da classificação da FDA. Nós não temos no mercado nenhum anestésico como gostaríamos, com a classificação A, aquele que não provoca risco nenhum para a mãe e para o feto. Nós temos na classificação B e C. Então, nós vamos nos ater à classificação B, onde o anestésico que nós temos de primeira escolha vai ser a lidocaína, sempre procurando usar com o vasoconstrutor, para que tenha um menor volume anestésico, uma menor dose com o tempo de trabalho adequado. E temos a lidocaína tópica, que é aquele anestésico tópico, que nós poderemos usar ou não, porque ela sempre vai dar um conforto maior na hora de se fazer a infiltração do anestésico e a anestesia superficialmente à mucosa. Mas poderemos não usar o anestésico tópico, ficando simplesmente com o emprego da lidocaína. Então, anestesia local. Tem alguns pontos a analisar. A bupivacaína é um anestésico que tem uma alta ligação às proteínas plasmáticas. É um anestésico que nos dá um tempo de trabalho de 6 até 8 horas. Mas essa sua longa duração contraindica o uso ingestante, porque vai ficar muito tempo. Todos esses medicamentos vão atravessar a barreira placentária. Então, nós preferimos... A literatura mundial preconiza o uso da lidocaína, porque vai nos dar um tempo satisfatório sem ter essa superdosagem, esse excesso de medicamento circulante quando for absorvível, que a bupivacaína oferece. A mepivacaína deve ser evitada durante a gestação e lactação devido à imaturidade do sistema enzimático hepático do feto e do bebê, no caso da amamentação, dificultando a metabolização desse anestésico. A principal contraindicação da articaína e da prilocaína ingestantes vai ser o risco de seus metabólitos induzirem uma metemoglobinemia tanto na mãe como no feto. Quanto aos vasoconstrutores, a noradrenalina não deve ser usada em pacientes nenhum, muito menos na gestante. Já a feliprecina e fenilefrina devem ser evitadas durante o primeiro e o terceiro trimestre de gravidez, pelo risco de indução a contração uterina, podendo provocar um aborto espontâneo ou um parto prematuro. Então, a partir daí, está sobrando para a gente adrenalina, que vai ser sempre a nossa primeira escolha, usada com dosagens adequadas, vai nos dar uma boa vasoconstrição, vai aumentar o tempo de ação da lidocaína e nós vamos ter um tratamento tranquilo com a paciente sem sentir dor e sem oferecer grandes riscos à mãe nem ao feto. O importante é que na anestesia local, além da técnica adequada, nós tenhamos sempre o emprego de carpule com refluxo, como nós podemos ver, porque a pior coisa de todas seria injetar o anestésico dentro de um vaso. Ele vai cair na circulação, vai ser uma absorção muito rápida, uma vez que o anestésico não é para ser absorvido, ele é para ficar em contato com a bainha do nervo, levando a um bloqueio, vai cessar aquela condução nervosa, aquele pulso nervoso naquele nervo e nós vamos ter tempo de trabalhar. Isso se consegue com o emprego do refluxo. Aquele carpule que tem aquele pininho por dentro que bate na borracha do tubete, com ligeiro movimento de pressão aonde não chega a sair nenhuma gota de anestésico pela agulha, se eu estiver dentro de um vaso, volta sangue pelo tubete. Pouco, mas volta. O que a gente faz quando acontece isso? Não precisa remover a agulha, não precisa trocar tubete, não precisa nada. É só recuar ligeiramente a agulha, testar o refluxo de novo, que se estiver fora do vaso, não vai voltar sangue para dentro do tubete, nós podemos injetar o nosso anestésico sem problema nenhum. A lidocaína 2% é que oferece maior segurança durante a gestação. E a adrenalina como vaso constitui, está indicado na concentração de 1 para 100 mil, que é a forma comercial que nós temos aqui no Brasil. Lidocaína 2%, com adrenalina 1 para 100 mil. Muitos podem perguntar, essa adrenalina não vai fazer mal? Nenhum medicamento que a gente usa vai ser extremamente benéfico sem nenhuma alteração. Mas partindo do princípio de que estamos anestesiando, porque temos que fazer uma extração, temos que fazer uma remoção de tecido cariado, uma restauração ou um tratamento endodôntico, ela está indicada, com segurança nós podemos usar até 2 tubetes por consulta. Cada tubete tem 1.8, então vão ser 3,6 ml de solução anestésica. Há 2 tubetes que não dão. Dá, 2 tubetes dá para fazer uma extração, com todo cuidado, dá para fazer um acesso endodôntico, só não podemos errar a técnica para com isso estar tendo que usar mais anestésico. E para o controle da dor? A paciente está com dor. Normalmente ela pode ter algum, durante a gestação, algum tipo de dor, onde o obstetra já prescreve algum analgésico para ela. Se ela já está acostumada a usar, utilizar algum analgésico, nós vamos usar esse mesmo analgésico que o obstetra está prescrevendo para ela. Com isso nós mantemos até a tranquilidade dela de saber que está tomando um medicamento que ela já toma normalmente prescrito pelo seu obstetra. Ainda voltando àquela tabela da FDA. Vocês podem observar que todo medicamento, eu volto a essa tabela. Para mim ela é fundamental, são estudos feitos em vários trabalhos científicos, todos se retratam a ela. e nós vamos encontrar os analgésicos na categoria B. Estudos controlados em animais não indicam riscos para o feto. Mas não tem estudos confiáveis em mulheres grávidas. Mas sabemos já ao longo dos anos que esses medicamentos são usados e não trazem nenhum grande dano. É claro que não vai ser aquela paciente que eu acho que vai doer e já toma o analgésico. Eu estou com um ligeiro mal-estar, toma o analgésico. Não, vai ser para combater a dor quando essa dor estiver presente. Já os anti-inflamatórios não esteroidais, que são medicamentos excelentes para controle da dor inflamatória em pacientes não gestantes. No caso das gestantes, ele já vai ter algumas alterações. Eles não são recomendados para o uso em gestantes. porque o anti-inflamatório não esteroidal ele bloqueia aquela cascata da inflamação, bloqueia a cicloxigenase, ele vai diminuir o quadro inflamatório, vai diminuir a dor inflamatória, mas ele tem algumas... algum lado que não vai ser interessante. então ele não é preconizado na literatura mundial. Se necessário, eles devem ser usados na menor dose eficaz possíveis e sempre antes das oito semanas finais da gestação. Eles bloqueiam a síntese de prostaglandina, isso pode acarretar diversas alterações ao feto e à mãe. então sempre que possível evitar o uso dos anti-inflamatórios não esteroidais. Então a dor, a gente vai combater até a dor inflamatória com analgésico e em casos extremos nós poderemos usar os anti-inflamatórios esteroidais, que são os corticoides. Ah, mas eu ouvi dizer que os corticoides produzem uma série de efeitos colaterais. Sim, produzem. Ah, por longo tempo eles causam danos horríveis ao paciente não gestante. Aí para a gestante ele vai ser pior ainda. Sim, mas quando se fizer necessário, quando aquele analgésico simplesmente não conseguir combater esse quadro agudo, nós podemos, com critérios, utilizar os anti-inflamatórios esteroidais, que são os corticoides. Eles estão na categoria C da classificação da FDA. O emprego em gestante é relacionado a vários efeitos adversos. No uso prolongado pode provocar a diabetes gestacional, um edema maior, uma hipertensão arterial, pré-eclâmpsia, imunossupressão, osteopenia e osteonecrose. Em procedimento endodôntico ou cirúrgico, podemos usar a dexametasona 4mg em dose única. Só aquela dose faz o seu procedimento cirúrgico principalmente, o endodôntico não deve ser tão necessário. Fazemos o procedimento, foi feito em dose única e não é feita a segunda dose. Ele vai ter um ganho maior do que o dano que vai causar. Mas nós vamos poder tratar dessa paciente com tranquilidade. Os corticoides devem ser usados com muita cautela nas gestantes, pois podem, em doses elevadas, provocar principalmente alteração na curva glicêmica, insuficiência da glândula suprarenal e síndrome de Cushing. Isso acontece em qualquer paciente, mas nas gestantes esse tratamento prolongado vai ter esse risco aumentado em muito. Agora, quando nós temos uma infecção, o paciente está com abscesso, o paciente está com qualquer quadro infeccioso. só existe um medicamento que combate a infecção, que são os antibióticos. É o único que vai combater aquelas bactérias. Caso de infecções mais graves, nós vamos ter que fazer uma cultura, um antibiograma, que seria recolher aquela coleção purulenta, mandar para o laboratório, é feita a cultura para identificar o microrganismo e é feito um antibiograma para saber qual antibiótico que vai ser eficaz para aquele microrganismo. É bom frisar que não existe antibiótico forte ou antibiótico fraco. Existe antibiótico específico para aquela determinada bactéria e existe antibiótico não específico para aquela determinada bactéria. Nunca o forte ou fraco. Nós temos, pela literatura, por vários trabalhos de pesquisa, aqueles antibióticos de primeira escolha para infecção odontogênica. Então, sempre a nossa primeira escolha vai ser esse grupo de antibióticos que nós sempre usamos e, estatisticamente, ele cobre a maioria das cepas que podem acometer a nossa paciente. Nós vamos procurar usar sempre aqueles da categoria B, que são aqueles que não indicam riscos para o feto em animais, mas que ainda não têm estudos... Quando se fala em estudos confiados em mulheres grávidas, serão aqueles estudos que dizem que é 100% sem risco. Isso não existe. Sempre vai haver um risco. Por menor que seja, vai haver. Nós vamos procurar sempre utilizar esses antibióticos da categoria B. Na infecção, os medicamentos se fazem necessários para o bem-estar da mãe e do feto. Uma infecção urinária, por exemplo, é mais danosa ao feto do que o efeito adverso da droga. Esse é o exemplo usado em todos os trabalhos, a infecção urinária. No nosso caso, a gente pode falar na infecção odontogênica. A paciente tem um terceiro molar semi-incluso, faz aquele quadro da pericoronarite. Se não tratar, isso pode passar para um abscesso, até para um abscesso cervical. E toda infecção não tratada, ela progride. Isso pode levar, inclusive, a vida da mãe, da gestante, pode, inclusive, colocar em risco. A infecção urinária é citada, mas no nosso caso, a infecção odontogênica pode ser tão danosa quanto. É importante frisarmos que todo antibiótico vai atravessar a barreira placentária. Como mais de 90% dos medicamentos que nós utilizarmos vai estar atravessando, vai chegar até o feto. O maior risco sempre vai ser o emprego do antibiótico de forma indiscriminada ou pouco criteriosa. O maior erro que existe é dizer, o paciente está com uma infecção grande, uma inflamação grande. Vamos usar antibiótico tal? Não. Antibiótico não é para combater inflamação. Embora toda infecção tenha uma inflamação associada, nós tratamos a infecção com antibiótico. E temos que seguir doses, tempo, o mínimo possível. Mas não podemos fazer um antibiótico por dois, três dias, que só pode causar um aumento da resistência desse microorganismo ao antibiótico. Então, sempre estudar como é que eu faço quando preciso prescrever um antibiótico para alguma gestante. Identifico a infecção, já tenho no prontuário da paciente contato do obstetra. Hoje está muito fácil com o WhatsApp. Se não conseguir, pego o telefone, ligo para esse obstetra, explico a situação. Vou dizer o que a paciente está apresentando, qual o quadro da infecção. Vou expor os riscos de não se tratar com antibiótico. Vou dizer quais que eu estou pretendendo usar. Vou ouvir a opinião desse obstetra, que a gente sempre espera que, baseado no respaldo científico que a gente oferece, ele concorde. E se quisesse, se for uma infecção mais grave, eu peço para ele acompanhar junto a mim. Infecções graves, a gente interna o paciente, faz a medicação venosa. Eu sempre gosto que o obstetra esteja junto. Mas na maioria dos casos, são infecções ainda pequenas, ainda contidas, que a gente consegue controlar com a medicação por via oral. Monitorando esse paciente sempre, eu não posso prescrever e sair de férias, passei uma semana longe, inacessível. Não, quando eu saio, vou viajar. Além de estar em contato direto, por telefone, WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação, tem algum assistente meu presente para acompanhar esse paciente presencialmente. Isso é uma forma, o presencial, o estar em contato, o ligar para o paciente, perguntar como é que está, está melhorando. Isso gera um apoio emocional para esse paciente. Isso é muito importante para tratamento de qualquer patologia. Então, os antibióticos que nós temos na categoria B, na categoria A não temos, infelizmente, mas na categoria B, que possa nos assistir tranquilamente, seria a amoxilina, amoxilina mais ácido clavulânico, que nos satisfaz plenamente, é o nosso antibiótico de primeira escolha para infecção odontogênica. Em caso daqueles pacientes alérgicos à penicilina, que não se deve usar a amoxilina, nós temos a clindamicina, que é um antibiótico que nos satisfaz tranquilamente, e todos eles usados dentro de um, doses certas, tempo de duração certo, nos trazem muito mais ganho do que risco da paciente. E ainda aqueles antibióticos mais antigos, mais rudes, vamos dizer assim, nós temos a penicilina benzatina e a penicilina B, que são muito utilizadas em problemas mais sociais do que médicos, devido ao seu baixo custo. Então, esses três grupos nos satisfazem tranquilamente para podermos tratar uma infecção dessa paciente. É claro que se houver um abscesso, ele deve ser drenado. Se estiver vinculado a um dente que esteja condenado, esse dente deve ser extraído. Se tiver ainda condições de resolver um abscesso muito pequeno, nós podemos, só com tratamento endodôntico, resolver. O importante é que nós não precisamos extrair um dente que tenha um quadro infeccioso, que ainda possa ser tratado endodônticamente. E nem precisamos manter e postergar um tratamento, só porque não queremos utilizar o anestésico, a radiografia periapical, nem o antibiótico. Isso estaria causando um dano muito maior a essa paciente. Está aqui a tabela. O grupo B vai estar com lidocaína, prilocaína, que é o nosso principal, analgésico, o acetaminofen, que é o paracetamol, e penicilina, clindamicina, algumas cefalosporinas, que nós podemos usar de primeira escolha. Ah, tem o metronidazol ali. Sim, às vezes nós precisamos associar a penicilina ou a amoxicilina, que é o mesmo grupo. São medicamentos que nós temos, mas sempre dando preferência a esses três grupos. A amoxicilina, a amoxicilina com ácido clavulânico, ou clavulanato, clindamicina, e a penicilina benzatina, e a penicilina B. Então nós vamos procurar estar sempre aqui. No grupo C nós temos articaína e bupivacaína, mepivacaína, que eu já falei o porquê, vamos evitar. E no grupo D, que poderia nos interessar, seria predinizolona, dexametasona, que são corticoides, e os benzodiazepínicos, que nós vamos evitar ao máximo. Mas, quando precisarmos do corticoide, ele está no grupo D, é aquele que nós temos, se vocês lembram, que pesar o benefício em função do risco. Já esses do grupo B, nós podemos usar com critério, sem causar grande risco a esse paciente. E esse estudo, que é o mais recente, de 2021, 2020, desculpe, ele foi um trabalho retrospectivo, foi uma meta-análise, onde chegaram à conclusão que as dores odontogênicas podem afetar até 54,9% das pacientes. É um número muito alto, mas está publicado numa revista de peso, que fala, foca mais sobre a endodontia, seria a principal dor, a pulpite, tão não desejável por todos os pacientes, mas esse estudo vai mostrar também que quando está indicado, estou repetindo mais uma vez, nós vamos ter chance de fazer mão de uma gama de medicamentos para controle de dor, controle até de ansiedade, controle de infecção, e poder executar nosso tratamento, seja restaurador, endodôntico, cirúrgico, sem trazer nenhum dano a mais para essa paciente e para esse feto. a paciente teve seu filho, está feliz da vida, está amamentando, ela já está livre? Não, ela não está livre. Ela, qualquer medicamento que faça, pode ir para o leite, que pode passar para o bebê. ainda vamos continuar a ter cuidados durante o período de lactação, é claro que esse cuidado vai já ter diminuído, esses riscos vão já estar bem menores, mas sempre é bom ter contato, aí no caso, não precisa mais ser com obstetra, às vezes é com neonatal, com pediatra dessa criança, onde esse contato vai ser sempre saudável, sempre visando com que essa paciente que está não mais com aquele barrigão, vivendo só aqueles nove meses, mas já está feliz da vida com uma criança no seu peito, amamentando, crescendo, é muito importante que a gente preserve essa integridade, toda. Eu agradeço a atenção de vocês, espero ter colaborado, aí uma foto do nosso hospital universitário, da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e agradeço a atenção de todos, aí estão os meus contatos, qualquer dúvida, por favor, façam contato, que eu terei o maior prazer em atender a vocês. Obrigado. Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma e que eu não sei se